Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a minha vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Hoje é em uma segunda-feira, que é o primeiro de junho de 2020. E nós estamos aqui na famosa Rodovia do Café, bem barulho aqui, né? Acabei de passar por Ortigueira, vamos em Mauá da Serra e vamos fazer um trajeto totalmente diferente nessa viajada. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que vocês, assim como eu, estarão conhecendo alguns lugares dos quais eu ainda não passei. Tem umas estradas aí que me falaram, umas estradas que eu não passei. Estou fazendo esse trajeto porque me contaram que é menos pesado, é mais tranquilo para fazer. Então vamos estar fazendo ele aí, né? Pessoal, sobre a festa do Leo, o aniversário do Leo, vou pôr aqui para vocês verem como foi a surpresa para ele. E foi uma coisa bem simples, né? Tipo, só os tios mesmo e os avós ali. E a gente, mas ele assim, tipo, foi o máximo ver a cara dele de alegria, né? De surpresa mesmo a hora que ele chegou. E... Aí, né? Deu certo, fizemos lá ontem à noite. O meu pai, né? Eu ia fazer só um bolo, né? Só o bolinho ali. E até, por sinal, me arrebentei depois porque eu encomendei salgadinho, né? E nem comendo, nem nada. Por quê? Porque o avô do Leo, né? Meu pai, na hora, quando eu cheguei, que ele foi me buscar aqui, eu falei, não, encomendei um bolinho e tal, fazer lá. Mas quando é o aniversário do Leo? Eu falei, é terça, né? Aí ele falou assim, não, mas então vamos fazer um churrasco. E ele ia sair viajar ontem. Detalhe, né? Ele ia sair viajar ontem pra... Ele foi pra... Roland, isso mesmo. Ele ia sair viajar ontem pra Roland, aqui no norte do Paraná. E quando eu falei, ele falou, não, então vamos fazer churrasco e eu saio viajar amanhã. E aí já ligou pro meu cunhado. Meu cunhado passou no mercado, né? Pegou uma carne lá e já foi feito churrasco. Então vocês vão ver aí como que foi a cara da surpresa do Leo quando ele chegou. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Esse trajeto aqui eu já filmei, né? Podem ver, tá como... Até aqui no canal, tá como Serra do Candeado, né? Pra vocês que não viram ainda e que querem ver a filmagem da serra toda. Aqui tá a maior bagunça, ó. Porque tá minha bolsa, meu estojo de maquiagem. É uma sacola que tem os negócios que eu comprei na Havan hoje. E que eu vou tá mostrando pra vocês no próximo vídeo aí. Eu fiz alguns... como tu fala? Eu fiz alguns investimentos aí pra minha cozinha. E com o inversor aí fica mais fácil, né? Comprei uma chaneira elétrica, um liquidificador pequeno e ficou show de bola. Nossa N13. E aí... Mas eu vou tá mostrando pra vocês, né? No próximo vídeo. Como que funciona. Como que usa, né? E tudo mais. E também... Atenção mulherada aí, né? Tem muitas mulheres me perguntando em relação a... Como que eu faço pra me manter na estrada, Na vaidade feminina e... E jaqueta e tudo mais. Né? E... Um casca de roupa mesmo, né? Apesar que eu acho que não tem nada demais. Tipo, né? Hoje eu tô com uma camiseta e uma jaqueta. Uma camiseta pra calça e uma jaqueta, né? Coloquei só um... Só troquei a corrente aqui. Coloquei um bipolar aqui. É... Mas não tem nada demais, ó. Nem maquiagem não tô na cara. É... Mas pra mim é uma coisa tão normal, né? Tão normal e ainda mais do tanque que a gente não... Não se suja, né? Não faz esforço assim de... De tá tipo sujando roupa e tudo mais. Mas quando eu trabalhava no cider que eu... Tipo, tinha que... Abrir, né? O cider. A quantia do cider. Puxar assim. Tirar assim. Não tem tudo mais. É... Eu também andava da mesma forma. É... Acho que é questão de costume mesmo e de jeito, né? Cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu gosto. Mas... Eu vou estar também falando isso num outro vídeo. É... Inclusive eu vou mostrar pra vocês, né? Eu sempre fico comigo que até os meus 35 anos de idade Eu não faria nada do procedimento estético. Nem nada. E... Né? Então hoje já temos 38. Já começou a aparecer as rugas aqui e aqui e tudo mais, né? Então a gente já tem que começar a dar uma levantadinha. Uma ajeitada na... Né? Mas assim. Aquela coisa muito sutil, né? Aquela coisa assim que não fica artificial. Que não fica aquela... Né? Mascarada assim. Não. Isso daí eu não gosto. Não quero. Então... É... E quem me ajuda muito em questão de harmonização facial. Desde quando eu comecei a me olhar no espelho e me incomodar com isso. É a doutora Dris Arpelon. Eu vou mostrar pra vocês também. É ela que... Ela que me auxilia muito. Me ajuda muito nesse sentido. Porque ela tipo... Ela faz as... Ela faz os procedimentos de uma forma tão sutil assim. Que você não... Não vê, né? Não vê... É... Não fica aquela coisa grotesca, sabe? E... E... É isso aí, pessoal. Tem bastante novidade vindo por aí, né? É... Ó a pezinha que bonitinha. É... Eu vou olhando aqui. E... Começou a chover. Ah! E eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Vocês vão ver o pedacinho do vídeo. O João. Lá do Gaúcha Acessórios. Meu querido amigo João. Puneu a estrela, né? Puneu. Os tanques, a roda. Coisa mais linda do mundo. Mas olha aí o tempo, ó. Já tô até olhando aqui pelo retrovisor, né? Porque... Choveu. E... Mas eu vou mostrar pra vocês também. Como ficou bonito. Como é excelente o trabalho do João. É... O João pulei meu... O caminhão que eu trabalho. Desde quando eu trabalhava na Faça Teixeira. Sempre fui, né? É... Cliente dele aí. Sempre... Sempre ele. E... E... Assim, tem o maior orgulho e o maior prazer em... 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 Faz... É... É... Assim, ele... O trabalho dele, né? O valor que ele cobra pelo trabalho que ele faz. É... Super justo, assim? Tipo... Na verdade assim, ele... Faz assim. Ah, ela... Vocês vão ver aqui, gente. Ele faz um excelente trabalho. Tá bom? E vamos que vamos E vamos subir a serra E vocês estão gostando Dessas duas telas Eu vi os comentários e tal Vocês falando que estão gostando Então colocamos dois suportes A minha GoPro ainda Está na assistência Fazer o que Mas eu estou utilizando Os dois telefones Usando Estou usando Dois telefones Um para filmar a estrada E outro para filmar eu aqui Tá bom? Porque eu estou subindo aqui Dez por hora e já viu E eu quero Como sempre agradecer a todos vocês Por estarem aqui comigo Por sempre estarem aqui comigo Muito obrigada de coração O canal Vanessa Mariana Só existe Porque tem vocês, né? Na verdade a gente É uma parceria, né? Eu aqui Vocês aí E a gente De forma Um conjunto aí Do canal Tá bom? A gente ia Vá pra dentro Que está chovendo Né? Estou saindo a chuva Porque Hoje eu estava saindo Viajar E quando fazia Mais ou menos Acho que uma meia hora Que eu tinha saído Da minha cidade É... Ai, vamos falar sobre Um monte de assunto Hoje Eu recebi a notícia Que o pai De uma amiga minha Veio falecer Na verdade Ele é muito amigo meu também Era seguidora aqui do canal E... Lá no Instagram E lá no Facebook Que vivia comentando lá O... Né? O seu Norton Que Deus o tenha Grande homem Grande pessoa Um coração gigante E... Eu queria muito bem Me conhecer aí Desde a adolescência Então meus pésames aí E a Dona Rosa A Simone A Sarina O Nortinho Né? O Norton Neto, né? A Tayami O... Dudô Enfim É todo mundo Né? Meus pésames aí Que Deus conforte O coração de vocês E que Deus Tenha o seu Norton Aí num... Num bom lugar, né? E... Fica aí As lembranças boas E eu consegui Tomar café com ele Neném Agora a última vez Que eu escrevi Na casa da Saline Da filha dele A Saline É aquela Da boutique Né? Saline Bimic Que eu sempre Tipo lá Quem me segue No Instagram Eu venho, né? Eu uso Bastante as roupas Da boutique dela E... E sempre Tô mencionando Então... Eu estive lá Na casa dela E ele tava lá E a gente tomou café Junto E ele ainda Conversamos Sobre as viajadas E tudo, né? Que o seu Norton Já me dou bastante Com o caminhão também Que Deus o tenha E num bom mudar E meus sentimentos a todos E foi um grande homem E vai deixar muito saudável E a vida é assim, né, gente? A gente sai e não sabe se volta E a gente volta e não sabe se encontra Mais ou menos assim Na nossa estrada E dos dias pra cá Eu tenho perdido Bastante pessoas Assim que eu gosto E que eu tenho afinidade E que eu tenho convivência Sabe? É... Às vezes até Meio que Chega a assustar um pouco, né? Porque tem muitas pessoas Que são Tipo... Pessoas aí da idade, né? Da idade dos meus pais Mas parece que a geração aí Tá diminuindo a idade Pra deixar a gente Mas vamos Vamos dar de assunto E fazer o que, né? Ó Ó Ó Não sei se é mais Cadê? Ó a estrela aí, ó Sou bom Parabéns Parabéns pra mim Que puli o estante Do estrela Que peguei chuva agora Que legal Que legal Né? Que legal Que legal Pessoal do G10, hein, ó Pessoal do G10 Tudei a charlita, ó Então rapidinho, ó É só o meu Hum 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 Jus, né? Ó o vento, gente Ó co do céu Por que fazeria só? Já que vai não? Hum Esqueci que vocês estavam aqui Mas né? Por que fazer isso? Espere, espere Um bom lugar Para fazer isso Pois a gente Que carregaram Tem que segurar E o outro Que tá vindo lá Hum Ai Ai, gente Começa a chover Começa a chover Olha o carro Só tem três carros Naquele caminhãozinho Três Que legal Que choveu Bem legal Bem legal Ó o FH que tá vindo Olha, vai dar um Vai dar um vácuo Nem mim aqui Deixa eu ver Mas não tá vazio Mas vai dar um vácuo Nem mim Ai que bonito Né Ai meu Jesus E de glória Que tamo cansados Hoje Uma vontade De ter ficado Na casa Gente Que vontade De ter ficado Na casa Meu chefe Meu gestor Chefe Que tem É tribo Né Mas Meu gestor Falar assim Bem assim Que se Tiver alguém Para ir Carregar Que já tenha folgado E daí Vai carregar No Marial Para que esteja Por aqui Amanhã Ai ele Manda outra pessoa Carregar no Marial E eu Vou pra casa Folgar Se não Eu vou lá No Marial Vou carregar E de lá Eu vou Para Lusiana No Goiás E aí Dou aquela Volta lá Que a gente já pode imaginar Que daí Vou Mato Grosso Daí Desço No Rio Grande do Sul E daí Vamos Para a folga Ou de repente Vou Lusiana No Goiás E lá Carregar No Itapuí De São Paulo Bom Porque Sabe aquela carga No Itapuí Ela sai tanto Do Goiás Quanto Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul E aí Eu Aí não sei Mas ontem Tipo ontem Eu fiquei em casa Entendeu Tipo eu cheguei em casa Era duas horas da tarde Aí eu fiquei em casa E aí eu saí hoje Na hora do almoço Tipo Somando ontem Hoje eu fiquei quase Quase 24 horas em casa É bom Quando dá para Fazer Conciliar Essas passadas Sabe Meu irmão Nossa Esses carros Eu lembro Quando saíam É novos Quando saíam Esses carros Tipo eu era Eu tinha uns 17, 18 anos Na época Era ou um carrão As coisas passam Todo mundo Dá rápido Meu pai está Para cá Sabia Meu pai Está Ele saiu De casa Cedo Essas horas Ele já está Descarregando Lá No rolo Mas Se eu não Tivesse compromisso Lá De puta grossa Não tivesse Consulta Eu teria saído Cedo Com ele Mas aí Como eu tinha consulta Com as coisas Aí não deu Tem que descer Devagar Aqui Porque eu não gosto Dessa ser Aqui é Meio liso Não é legal Nada é legal Fazer curva Com o chão Daqui a pouco Não parar Esquentar uma água Fazer um chimarrão Vocês devem estar Se perguntando Mas como Que vai abrir A cozinha Para fazer água Com chuva Se não tem A tenda Mas acontece Que eu comprei Uma Uma Chalera elétrica E eu tenho Inversor E aí Antes que saí Viajar Hoje eu corri Lá na van E comprei Uma chaleira elétrica E um Liquidificador Pequeno Para o caminhão Bem isso Agora Tô ficando Crack Aí eu esqueci Só de pegar Panela elétrica Porque eu tenho Uma panela elétrica Também E o Léo Me mandou mensagem Mas eu esqueci Uma panela elétrica Esqueci mesmo Eu vou trazer Ela também Aqui pessoal É o famoso Bairro Dos Franças Quando vocês Escutarem Alguém Falar Assim Bairro Dos Franças É aqui Entendeu E ali Tem o material De construção Não É só Escrita Mas aonde Será que tem Sabe por quê Eu queria pegar Um Emplug Sabe Para dar certo Aí Era ali Era mesmo O material De construção Ali Carana Ah mas Eu vou passar Mais umas outras Cidades Pequenininhas É Os Internacional Do lado direito Do lado esquerdo Eu 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 Comprei Daí O A Saneira Ené Na verdade Eu fui Na loja Havan Para mim Comprar Uma Cafeteira De cápsula Sabe Aquela Que a gente Põe a cápsula Não saia café Fiz que na hora Só um cafezinho Tá ótimo Né Tipo Made in Vanessa Pronto para Vanessa Tudo para Vanessa Mas Não deu muito certo Porque Aqui A A A A A inversão Que eu tenho É mil watts E A E a Cafeteira de cápsula Que eu achei A máquina De café Era Mil trezentos e cinquenta A menos por tinta Daí não deu muito certo Aí Eu comprei Uma chaneira elétrica E um Liquidificador E aí Agora Eu vou trazer A panela elétrica Que está lá em casa Para o uso Também E Vai ser ótimo E agora Agora Eu vou poder fazer Um monte de coisa No caminhão Já que está Nesse horário Aí Já que está Nesse horário Desse jeito Que agora Deu seis horas Que a hora tem que parar Aí Dá para fazer As coisas Dá para fazer Bola na panela De pressão Aí Da manhã Dá para fazer Bater a vitamina É É Isso aí O bairro O bairro de França Ficou ali para trás E nós vamos aqui Vou mostrar para vocês Como ficou o caminhão Com o bairro de João A chaminé A chaminé Vocês acreditam que está frio E eu ainda não comi pinhão E hoje Tinha pinhão Lá na casa da mãe Lá no almoço Mas eu impunia o almoço Correndo tudo e saindo E agora Eu vou levar aí Que a gente tinha Punhão na panela Lá hoje O bairro de França Olha só Porque temos Uma curva Olha a curva Nossa Caraça Cheia de caraça Olha mais um No Dofaleiro Terceiro vazio Já que me passa Ai pessoal do céu A chuvinha dessa Um tempinho assim É bom Para ficar deitado Embaixo das colheres Ah Teve uma escrita Que perguntou Manê Você não tem TV No caminhão? Não Eu tinha Sabe Eu tinha TV Até no tempo Do Tafinho Eu ia aqui Mas ai Como Fechei Quando eu Quando eu troquei Por Estrela Ai eu tirei Do Tafinho E é o seguinte Pessoal A minha TV Ela tinha já Uns 5 anos 6 anos Então ela era É analógica Que fala Que daí mudou E eu coloquei Aquela Aquele Aquele negócio Que converte Sabe Mas não deu muito certo Não Na gente que roda Na estrada Não dá certo Não Dá para quem Está num lugar fixo Sabe Ai eu fiquei Sem TV Tirei fora Na verdade Ainda dei para o pai Falei para o pai Colocar Mas acho que Ele não colocou Não E por final Das contas Eu Tirei ela Carreguei no caminhão Um tempão Ela aqui Tudo bem Agora se eu Minha mãe me ligou Mané Você trincou A tela da TV Eu falei Eu não Que ele caminhão Bem boa Aí minha mãe Falei Mas a tela Está trincada Então Já era agora Temos que Providência A outra TV Mas eu Tem um monte Coisa ainda Que precisa Muito mais Que é também Entendeu E Eu nem assisto Nem tenho tempo Na verdade Só fez falta Para o Léo Agora Que o Léo Estava comigo E aí Fez falta Porque Ele é com o inversor No caminhão Ele gosta De fazer O video game Para jogar O Léo É muito Desses filmes Série Essas coisas Assim Entendeu Mas É Que nem No meu plano Tem o Cartoon Network Que é Gratuito Né E Mas agora Não sei Vamos ver Lá pra frente Quem sabe Né Que eu já vencer Eu como Todo mundo Né Tipo Na verdade É muita coisa Que a gente quer Né Não consegue Tudo Uma vez Só Tem que ir Os portuguinhos Né Ai Minha mãe Não tá coçando Ó Binoto Sério Negado Binoto Vocês já Passaram Por aqui Já rodaram Aqui Pesou Estrela Estrela Vamos Estamos Numa Sétima Não é Que aqui é Pesado Numa Numa Pesado Nono Agora Um salão Aqui Formas de pagamento, tarifa do pedágio de dinheiro, moeda nacional, pedágio eletrônico, vale pedágio nacional Ah, quem não quis que não aceita moeda estrangeira Mas não aceita, viu, pessoal? Realmente não aceita É isso aí, beijo no coração e até o próximo vídeo Vamos passar por uma cidadezinha pequenininha e eu vou estar mostrando pra vocês Tô de volta Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri